Música No bloco anterior assistimos a divertida história A Última Bolacha. Ela retrata um homem verdadeiramente paciente. Ele adota o ritmo da natureza. Paciente. É mesmo. Imagine se a natureza resolvesse devolver de imediato o que a gente faz contra ela. É. Imagine jogar um lixo no chão e o galho da árvore dar um tapão na nossa cabeça. Agora isso não quer dizer ser bobo, né? A natureza reage, afinal é preciso que as coisas estejam em equilíbrio. Isso não quer dizer ser vingativo, dar o troco na mesma moeda. E a paciência é assim. Ela é calma, tranquila, pacífica? Sim. Mas não lenta, morna, muito menos passiva. Ela é ativa, é corajosa. O que percebemos nesse homem é a honrosa atitude de dar a outra face. Como agem os pacientes e como nos ensina Jesus, o Divino Mestre, a fazer. Dar a outra face é um ato de coragem, um exercício de paciência. Não é ação para omissos e acomodados, diz o escritor Paiva Neto. Isso é a paciência corajosa, que não é acomodada, que responde com serenidade e com paz. Mas responde sempre por justiça. Ela também é uma conquista diária. É um exercício que se conquista com muito treino. É cada dia se dedicar mais um pouco. Quando estiveres à beira da explosão na hora da raiva, cala-te mais um pouco. E o silêncio te poupará enormes desgostos. Quando fores tentado a colaborar na maledicência, guarda os princípios do respeito da fraternidade mais um pouco. E a benevolência te livrará de muitas complicações. Quando o desânimo impuser a paralisação de tuas forças na tarefa a que foste chamado, prossegue agindo no dever que te cabe, exercitando a resistência mais um pouco. E a obra realizada será uma gloriosa benção de luz. Quando a revolta te espicaçar o coração, usa a humildade e o bom entendimento mais um pouco. E não sofrerás o remorso de haver ferido corações que devemos proteger e considerar. Quando a lição oferecer dificuldades à tua mente, compelindo-te à desistência do progresso individual, aplica-te ao problema ou ao ensinamento mais um pouco. E a solução será uma divina resposta à tua expectativa. Quando a ideia de repouso sugerir adiantamento da obra que te cabe fazer, persiste com a disciplina mais um pouco. E o dever bem cumprido será uma coroa cientificante. Quando o trabalho te parecer monótono e inexpressivo, guarda a fidelidade aos compromissos assumidos mais um pouco. E o estímulo voltará ao teu campo de ação. Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco. Prossegue ajudando a todos, agindo e servindo quanto puderes, como puderes. Porque o Divino Médico jamais nos recebe as rogativas em vão. Em qualquer dificuldade ou impedimento, não te esqueças de usar um pouco de paciência, de amor, de boa vontade, em favor de teu próprio bem-estar. Porque o segredo da vida em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, esperar e fazer. Mais um pouco. Quantas vezes não bate o desespero, a revolta, a ira, a dificuldade? Quase toda hora vem alguma coisa testar nossa paciência, não é? Por isso hoje, queremos muito que todos e cada um reflita sobre a paciência. Que tanto vale a pena, que tanto acrescenta, soluciona e traz paz. Esperar mais um pouco. Porque o Amparo Divino nunca falha. Mesmo que aos nossos olhos limitados, pareça demorar. Quem tem fé em Deus, ou no amor fraterno, ou em suas convicções sublimes, é capaz de aguardar mais um pouco. Mesmo que muitas vezes seja necessário contar até 10, 500, 1000, 1 milhão, para não tomar nenhuma atitude precipitada, grosseira ou injusta. Que a gente possa optar pela boa convivência e pelo bom humor, para vencer a impaciência. Fique com a música Em Tua Paz Estarei, uma contribuição para nos apoiar e incentivar a paciência. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A paz que invade meu coração E irradia todo o meu ser, é a liberdade divina. E traz a pureza do Teu amor, a essência de nosso ser, natureza que respira. Ah, vou fazer por merecer, então poder reconhecer, a pureza desta luz. E conduzirei meu coração Em alturas de elevação Pra chegar a Ti, Jesus A paz que invade meu coração A paz que invade meu coração E irradia todo o meu ser É a liberdade divina É a liberdade divina E traz a pureza do Teu amor, a essência de nosso ser, natureza que respira. Senhor, ouviste esta oração E concede o Teu perdão Para os pecados meus Mas sei que vou melhorar E assim professar A minha religião de Deus Viverei em Tua paz Pra que eu seja Tua voz Sentirei o Teu amor Pra que segures a minha mão Viverei em Tua paz Pra que eu seja Tua voz Sentirei em Tua paz Sentirei o Teu amor Para que segures a minha mão Mas sei que vou melhorar E assim professar A minha religião de Deus Ei, mas não é estranho ter tanta paciência? Ela não tem limite? Como ter paciência com aquele que é violento? Com aquele que mente? Com a desordem? Hum, nos encontramos então no próximo episódio do Atitude Jovem Refletindo. Paciência tem limite? Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.